Bom, galera, o Insider aponta que novo Ghost Recon pode chegar em 2025. Vamos falar, depois a gente comenta isso aí, tá? Após o anúncio que Ghost Recon Breakpoint não receberá mais atualizações por parte da empresa, um novo vazamento sugere que a Ubisoft estaria trabalhando em uma jogatina inédita. De acordo com o Insider Tom Henderson, a previsão é que esse título misterioso de Ghost Recon chegue em 2025. Se o Insider estivesse referindo o ano fiscal da publisher, o mais provável é que aconteça o mais tardar, março de 2025, sem contar possíveis atrasos. Não temos nenhuma declaração sobre isso. Olha, a gente já vem falando o quanto a Ubisoft está em crise, né? Semana passada isso ficou cada vez mais evidenciado. E toda vez que existe uma ligação com investidores, que é quando a Ubisoft não pode mentir mais, não pode inventar mais história, que ele tem que falar a realidade para os seus investidores, a coisa vai piorando. Eu não lembro a última ligação com investidores que a Ubisoft fez, que foi positiva. Nem lembro, tá? Assim, positiva mesmo. Tudo bem, não, estamos bombando, não. Tá num período muito ruim a Ubisoft. E o Ghost Recon, os dois últimos, foram bem fracos, tá? Esse último, então, pelo amor de Deus, né? Uma catástrofe. Esse último jogo, chegando ao ápice, é o breakpoint, né? Chegando ao ápice, eles querem meter NFT no negócio para tentar farmar um dia, assim, lamentável, né? Então, legal o Ghost Recon para 2025? Não sei. Não sei. O Ubisoft vai conseguir entregar? Vai fazer a parada legal? Ou vai ser outra porcaria como foi o último? Então, assim, não dá para a gente ter dimensão do que a Ubisoft vai entregar ou não. Hoje, tudo o que a Ubisoft faz é um grande ponto de interrogação. E, realmente, a empresa precisa de uma reformulação enorme em tudo o que ela faz para conseguir voltar aos trilhos. E aí E aí E outra E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL